Música Quando conversar meia hora com o Chico, você vende a camisa para dar para ele, porque ele vem, sempre está arrebentado, nunca está tranquilo. Hoje é 2 de outubro, segundo dia, hoje é sexta-feira, dia de trabalhar e descansar, inclusive hoje o programa termina um pouco antes, porque o entrevistado de hoje é o candidato a prefeito, quem é hoje? Lincoln Astré, é PRTB, ele hoje é o entrevistado, já tivemos o Isaú, agora o Lincoln e está confirmado segunda-feira, Cláudia de Jesus do PT. Então hoje, Lincoln Astré e depois, e o segundo nome, segundo que está aí, que será, é a Cláudia de Jesus na segunda-feira. Então acompanhe os co-religionários do Lincoln Astré, daqui a pouco ele será entrevistado e por volta de meio de 20, meio de meio, o mesmo tempo que foi dado ao candidato Isaú, também será dado ao Lincoln e também será dado à candidata Cláudia de Jesus do PT. Hoje, hoje, então você é o convidado a ficar aí para assistir a esta programação. Agora, meus amigos, eu, há muito tempo que eu não vejo uma covardia, que nem estão fazendo alguns frigoríficos. Eu, quando vi essa matéria, se a gente pensasse bem, se a gente pensasse bem, e visse a comer, se eu descobrir, se é frigorífico de Rondônia, da onde que for, eu vou fazer uma campanha para não comprarem carne desse local. Vocês vão ver um absurdo aqui, que estão fazendo com o nosso Estado, com o nosso país. Eu quero, estou querendo acreditar que não é em Viparaná. Mas, infelizmente, a matéria não tem o nome, se tivesse, eu dava, mesmo que me processe. Mesmo isso, porque é uma covardia o que eu estou vendo, o que eu vi aqui com esses animais. Eu, sinceramente, sou um defensor também dos animais. Eles servem... Eu vi até um vídeo... Eu vou mandar para você ver um Wesley, meu editor-chefe. Depois dessa do frigorífico, vou até mandar uma para você ver. Porque nós dizemos que o animal, nós também, que o animal não raciocínia, e que o animal, ele não pensa, que o animal não tem amor. Mas é um erro. É um erro muito grande, de repente, você pensar que os animais não têm sentimento. Porque eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar para vocês, algo que assusta e outra, que eu lembrei agora, que a sorte que eu compartilhei, eu vou tirar para mandar aí para o Wesley. A diferença do amor do animal, para o amor do homem com o animal, do dinheiro com o animal, do dinheiro com o ser humano, do ser humano com o dinheiro. Você tem que... O dinheiro te amar, não você amar o dinheiro. Nós sabemos da necessidade que cada um tem, mas a partir do momento que um ser humano faz isso, ele é muito pior que um animal. Me perdoe, mas eu vou ter que desabafar, porque quando essa matéria passar, vocês vão ver se a gente tem razão ou não. Eu vou colocar no ar. Se for frigorífico, da onde for que souberem o nome, eu dou. Se quiserem processar, processem, porque são criminosos. Me revoltou de vez, me revoltou.